Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês, tava na rua, tava usando aquela máscara marota Então, vídeo de hoje, primeiro eu queria falar aqui porque eu tô aqui no carro, no meu estúdio raiz Tive que dar uma saída, aproveito, gravar aquele vídeo maroto pra vocês, beleza? Então, dando continuidade naquele vídeo das músicas, hoje a gente tem produtor de conteúdo de surf Jornalista, filho de ex-top 16, Vitor Ribas, filho dele, participou com a gente também Tem gente lá, direto da Austrália, dois locais de Cabo Fricton morando na Austrália, manda um vídeo pra gente Então, dá uma conferida no vídeo aí, galera! Fala galera, meu nome é Pepeu, atualmente morando na Austrália E uma música que eu gosto muito de ouvir, um cara que eu escuto sempre, é o Marcelo Falcão Um cara que me inspira não só no surf, como na vida É isso aí, aloha e muito surf, abraço! É do blog Cutback, quem tá falando aqui é Ian Carrisso, local lá da Praia do Forte, Cabo Frito Atualmente morando aqui na Austrália E o que tem bombado, né, minha playlist, seja no carro ou seja antes da queda, sem dúvida Sempre vai ser trap, rap carioca, né? Funkizada e tudo que tá rolando aí no momento Então, minha playlist vai desde 6ix9ine até Orochi, passando por Xamã, Mateca E é isso, salve, abraço pra todo mundo aí Tamo junto, é nóis! Fala galera do blog Cutback, aqui quem tá falando é o Pedro Brasil Daqui do 3,5 Também tem canal no YouTube que leva o meu nome E cara, o que eu mais gosto de ouvir atualmente, na verdade é tudo Eu gosto de rock, gosto de trap Rock gringo, gosto de Foo Fighters Gosto de Offspring Gosto de tudo basicamente Rock nacional Raimundos Também gosto muito de reggae, Armandinho, Nath Roots O que mais? De rap nacional Black Alien E também trap gringo, né? Travis Scott, Buna, enfim, todos esses caras aí É isso galera, valeu, parabéns aí pelo trabalho Ihuuu, partiu o surf! Fala galera do blog Cutback Meu nome é Lucas E, cara, eu tenho escutado música Tenho escutado trilha sonora do Surf Adventure Que é um filme das antigas que meu pai participou E uns raps lá, uns raps da gringa, cara Tipo Travis Scott, eu me amarro muito Salve galera, meu nome é Carlos Matias Sou jornalista especializado, trabalho atualmente no Waves E tenho um canal também no YouTube chamado Surf TV Cara, e o som que geralmente me embala já há muitos anos no surf É o Bad Religion, a banda norte-americana, né? Lá de Los Angeles, 40 anos de estrada Então são muitas músicas Cara, cada dia eu ouço uma música E curto uma música diferente, assim, fica na cabeça, né? Eu gosto de bares, são dezenas Gosto muito da Soro, né? Que na verdade já é praticamente um hino da banda E que nos shows, assim, cara Pô, tem uma vibe muito maneira Ouço também muito o Recife For Hate Atualmente tenho ouvido bastante essa música Mas é direto, cara Quando eu pego o carro pra ir pro surf Geralmente eu ouvi no Bad Religion Ou ouvindo algum outro hardcore Mas a banda que eu mais gosto é Bad Religion Valeu, galera! Um abraço! Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilha Se inscreva no canal Ativa o sininho Que é a mais importante Pra receber as notificações Pra vocês sempre verem nossos vídeos Então é isso, galera Até a próxima Valeu, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!